Eu só vou fazer uma intervenção prática, sabe? Porque a gente vê o seguinte, eu vou contar um caso aqui, uma vez um prefeito de Nova Olinda chegou e disse pra mim o seguinte, a Leberga é o seguinte, nós vamos renovar o convênio que a gente tinha com o município, era um convênio de 3 mil reais por mês, né? E aí a gente ia renovar pra 4 mil reais. Ele disse, olha, não tem condição de renovar, porque a lei trouxe o advogado, trouxe tudo quanto era lei pra não renovar esse convênio. Ele disse, prefeito, é o seguinte, olha, veja só, o senhor, esse convênio aqui, nós botamos 70 mil visitantes dentro de Nova Olinda esse ano, a um custo de, era 3 mil reais vezes 12, dá quanto? Dá, vamos lá aí, 500. 12, 12 é 44, um pouco mais que a gente, né? Não, não, não chega a isso não, chega a 48 mil não. 36. Não, chega a 36 mil reais e botamos 70 mil visitantes dentro de Nova Olinda. Isso custava 50 e poucos centavos por pessoa que a gente botou em Nova Olinda. Então, ele disse, né, e o senhor fez uma festa aqui, deu 80 mil reais pra banda, que levou o dinheiro, foi embora daqui, com esse protótipo de que nós temos que agradar o povo, né? E, na festa deu, no máximo, 5 mil pessoas, no máximo, né? Morreu uma pessoa e a cidade amanheceu o sujo. É, aí ele disse assim, a Lebergue não foi 80 mil, foi 150 mil, porque entrou palco, som e tal, tal, tal. Mas, meu amigo, se eu não fizer isso, eu não ganhei a eleição. Então, na realidade, o que é que acontece é o seguinte, existe projeto de município, existe projeto de território, né? Então, por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós temos que ser prático. Não tem dinheiro pra ciência, não tem dinheiro pra cultura, mas tem dinheiro pra... Porque quando uma banda vem dessa, ela não injeta dinheiro no município, ela tira dinheiro do município. A contabilidade do Juazeiro hoje é assim, diga só, aqueles rumeiros são dinheiros injetados na cidade. Por exemplo, Júnior colocou aí 300 e tanto mil, que foi injetado em Nova Olinda. Vem de fora esse dinheiro, foi injetado dentro da cidade. Não é o dinheiro de Nova Olinda que circula dentro, não. Quando o prefeito bota a banda de forró, ele tira o dinheiro do município. E diz que está incentivando o turismo, essa ilusão de que vai fazer festa com um monte de banda e que vai trazer gente que vai gastar no município. Na realidade, quando você vai fazer essa soma, o município é muito mais tirado do que colocado. Então, quando Nova Olinda traz um turista pro Vale do Buriti, se hospeda lá na mulher e ela aumenta, você está injetando dinheiro. É dois mil reais, ou seja, mil e quinhentos a mais do que o ano passado, mas é dinheiro injetado, não é dinheiro tirado. Então, a contabilidade deve ser justamente o que nós injetamos de fora pra dentro do município. Entendendo? E não essa história de que vai promover o turismo tirando dinheiro do município. É isso. Então, nós vamos encerrar esse momento da manhã. Vamos agora para o almoço. E só um pouquinho da paciência de vocês enquanto está nos ajustes aqui. A gente retorna. Teremos aí 40 minutos para o almoço. E depois retornamos para os debates da parte da tarde. Ok? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.